Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! A NASA divulgou recentemente um Timelapse feito pela Estação Espacial Internacional, ISS. Na imagem, feita pela astronauta Christina Koch sobre o continente africano, é possível ver detalhes como luzes de cidades, queimadas, relâmpagos e até mesmo a atmosfera da Terra. Fonte. NASA barra divulgação a NASA, também publicou um comunicado explicando com mais detalhes, o que significa exatamente cada ponto luminoso da foto. A imagem inclui muitas luzes naturais e artificiais, que um astronauta pode ver durante uma órbita à noite. No solo, características estacionárias, como cidades, aparecem como faixas pontilhadas de amarelo branco pálido, com cada ponto marcando outro quadro capturado. Muitas das linhas pontilhadas mais finas com tons de laranja mais escuros são incêndios em Angola, e na República Democrática do Congo. Além disso, também é possível ver diversos pontos brancos na imagem, que são relâmpagos ocorrendo em grandes tempestades. Já a camada esverdeada, que é possível ver contornando o planeta, é a atmosfera terrestre. No Twitter a NASA, também compartilhou a foto da estação espacial. City Ligtes, Stars, Lightning Storms, Heavy Satellite Flores, é a composição de fotos individuais empilhadas, umas sobre as outras, para mostrar todas as coisas incríveis. que vemos à noite pela janela. A EG e a Estação Espacial AISS, leva cerca de 92 minutos, para dar uma volta completa ao redor da Terra. Isso faz com que registrar uma imagem de Timelapse com tanta atividade estelar, além de capturar outros elementos luminosos, leve apenas 11 minutos. De modo geral, para conseguir um efeito semelhante, se a foto fosse feita da Terra, levaria uma noite inteira. Atualmente a Estação Espacial, está no meio da Expedição 61, e conta com três cientistas da NASA, dois cosmonautas russos, e um astronauta da Agência Espacial Europeia. A missão teve início no dia 3 de outubro de 2019, e está prevista para acabar em fevereiro de 2020. Em 18 de outubro, Cote e Jessica Mayer, realizaram a primeira caminhada espacial exclusivamente feminina na história da ISS. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto